Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo Hello meus amigas, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal, então bora deixar muito muito like E seguinte, hoje eu estou aqui com o meu amigo, mano JP, fala aí mano E aí turminha, mano JP aqui E manos, antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu quero lembrar vocês que é vídeo novo todo dia no canal E me segue aí nas redes sociais que é muito importante mesmo, principalmente no Instagram e no Twitter, fechou? Também lembrando aí para vocês que o canal do meu amigo JP, mas de todos os meus amigos, está aí na descrição, passa lá que todo mundo manda altas aventuras da hora E JP, mano, eu te chamei aqui em casa para você, aliás, é tipo, eu te chamei aqui em casa hoje porque eu tive uma experiência maluca e eu preciso da sua ajuda, mano Uma experiência maluca Deixa eu dar uma olhada, um livro esquisito, poções e... Ai, 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 eu não gosto disso não, parece um hospital É, então, agora eu vou explicar para você, eu estava esse dia lá na sua casa, né, e eu conversei com a sua namorada e ela falou que você está precisando um pouco ficar meio fortinho, entendeu? Ah, ela falou isso mesmo? Você está mentindo? O que que é? É, ela falou isso para você ficar fortinho Mas eu sou fortinho, olha só, eu sou muito forte É, então, só que ela quer você ficar mais forte, é como eu posso usar a expressão, tipo, mais tarde, entendeu? Ah, entendi, entendi E o que que você está tentando, quer fazer? Eu não estou entendendo, hein? Então, eu quero fazer uma experiência com você, tipo, uma cirurgia, que essa cirurgia, tipo, é que nem, é como eu posso explicar para você Cada pessoa que quer ficar forte e tudo mais, ela entra para a academia, né? Só que nessa cirurgia você não vai precisar entrar para a academia, é só fazer a cirurgia que você já vai ficar fortão Ah, entendi, mas não, eu não vou, não, 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 quero, obrigado, muito obrigado Não, 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 mas essa ideia é minha, eu gostei demais, eu preciso de você como ajudante Ah, o que que é aquilo na parede? Eu acho que é uma aranha, olha ali atrás Deixa eu ver, deixa eu ver, a aranha, cadê? Meu Deus, meu Deus, vou dar um parazer Não, 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 bota aqui, bota aqui Oi, esse... Oi, senhor, tudo bom? E aí, tudo bem, e como você? Nossa, tá um pouco, o cheiro tá meio forte aqui, mas... Calma aí, senhor, é, senhor? Oi, 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 oi Você tem uma moedinha pra me dar? Moeda? Eu não tenho moeda aqui Mas eu tenho comida Você aceita a comida? Aceita, 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 por favor, por favor Eu quero comer Nossa, mas JTP O que foi? Esse camarada parece que ele Ele não tem casa, né, mano? É, eu acho que não, coitado Ele tá passando fome Sim, sim, mas vamos conversar Com ele, então, já que ele apareceu Aqui, mas, ô, ô, meu jovem Ô, meu senhor, aliás, qual que é o seu nome? E... que eu não sei ainda Meu nome é Senhor Daniel Orivaldo Da Silva, mas pode te chamar De Galo Cego, que é meu apelido Galo Cego? Então, Galo Cego, é um prazer conhecer Você, eu me chamo Lobinho E esse daqui é meu amigo JTP Muito prazer, senhor Prazer em conhecer você, JTP Você é de Maringá, não é? Você me conhece? Ah, acho que já te vi uma vez E aí, como tá a sua situação? Ai, tá muito pior Nossa, é, pelo jeito, tipo O cheiro tá até um pouco meio forte Eu acho que já faz muitos dias Que ele não toma banho, mano É verdade Coitado, mano Nossa Mas, ô, ô Galo Cego O que foi? Por que você tá chorando, Galo Cego? Porque eu não tenho nada Não, mas calma, calma Vem cá, Galo Cego Vem cá, vem cá Chega mais Pode vir cá Chega mais aí A minha família inteira me abandonou E eu tô só Nossa Não, mas calma, calma, calma Vem cá Pode entrar aqui dentro Aqui tem bastante comida Você pode tomar até um banho Se você quiser, viu? Então chega mais Ó Aqui é a geladeira Se você quiser algo Pode pegar aqui E ali em cima é o banheiro Se você quiser tomar um banho Mas eu quero saber de você Aliás, tipo Como é que surgiu isso tudo? O que aconteceu Que você foi parar nessa situação? É que eu não posso fazer coisas erradas Então Acabou que minha família Ficou triste comigo Mas Não quiseram me ajudar E aí Como eu não posso fazer nada Nem o mal pra ninguém Eu acabei fugindo de casa E minha família não quis de volta Nossa Coitado, né, Lobinho? É, velho Muito triste a situação que aconteceu Mas é Galo Cego Mas tem que se fazer Tem que se fazer o certo E o certo é E aturar isso tudo É, entendi, entendi É, Lobinho Inclusive Eu vou dar 5 reais pra ele Pra ajudar, né? É, é uma boa ideia, viu, mano Mas Aqui é tudo que eu tenho Muito obrigado Eu vou comprar Muito alimento com isso É, isso mesmo Comprar bastante alimento Nada de comprar besteira, né? Oi, JP Eu tive uma ideia, mano Mas Ô, Galo Cego Chega mais aqui Aqui é o segundo andar E aqui é o banheiro Ó, se você por acaso quiser Tomar um banho e tudo mais É, pode ficar à vontade, viu, mano? Aliás, senhor, né? Porque Eu não se posso acertar E tomar banho em uma casa De uma pessoa Não, mas não liga Eu também Eu sou simples pra dele Não precisa se preocupar, tá bom? Pode ficar à vontade Como a casa fosse sua, beleza? Se sinta-se em casa Ó, eu vou te dar um real aqui Porque se tem que se fazer Tem que se fazer O próprio bem pra eles Eu vou tomar um banho aqui Então Tá bom, viu Tá Ô, JP Chega aqui, mano Então, tipo Eu tive uma ideia aqui E eu acho que O Galo Cego Vai gostar muito dessa ideia Só que A Lobinha e o Lobizinho Vai ficar meio bolado comigo Por quê? Que tipo de ideia Você tá tendo? É, então Eu sou uma pessoinha Meio diferentona E tudo mais Mas, mano É, como eu vi O Galo Cego E ele tá naquela situação E que nem você Deu o dinheiro pra ele E, tipo Ele pareceu uma pessoa Que um vai pegar o dinheiro E vai comprar besteiras E tudo mais Ele pareceu uma pessoa Muito gente boa Falar a verdade Bem humilde, né? Muito humilde É, isso mesmo E eu, tipo Eu já tava com esse projeto No meu canal Eu já cheguei até Comentar com os manos E as manas E eu tinha até esquecido De avisar você Mas eu estou querendo Mudar de casa futuramente Ah, que legal Muito bom Então, pera Agora Você tá pensando A mesma coisa que eu? É, eu acho que Eu tô pensando A mesma coisa que você É, fala aí então Eu quero ver se é isso mesmo Então Eu tô pensando Em doar minha casa Para esse morado de rua Falar a verdade Em dar minha casa Para ele Ah, era isso mesmo Que eu tava pensando Você vai fazer isso? Vai ser uma ótima ação É sério Isso é um exemplo Então, tipo É uma ótima ação Só que a lobinha E o lobizinho Ah, eles vão entender também Porque a gente vai mudar De casa nova E também Minhas condições Tá um pouco boas E se eu posso ajudar Eu vou ajudar Eu senti do coração De fazer isso Fazer uma boa ação É, já que você vai estar Em outra casa E essa vai estar vazia Porque não é Isso mesmo Então, tipo Mano Eu quero ver muito Como é que vai ser A reação dele E tomara que ele Fica feliz Porque, tipo Imagina o que ele passou Para chegar Onde chegou Aqui na gente Né, mano É verdade Ó, eu vou até Usar essa câmera Para gravar a reação dele Eu acho que ele vai ficar feio Então tá Então tá Bora vir aqui É, garo cego Eu nem vou colocar a câmera Porque vai que ele Tá pelado ali É, garo cego Já terminou De tomar banho? Ai, sim Agora eu tô cheirosinho Mas então Chega mais aqui, garo cego Ah, sim, sim Chega mais aqui Eu tô com uma ideia aqui Só que eu preciso saber de você Primeiramente Eu queria saber de você Tipo, você confia na gente? É Mas, parece que sim Eu acho que Então tá bom Acho que eu confio, sim Fechou então Já que você confia na gente Eu quero que você assina Esse negócio aqui Com o seu nome todo É, não lê Não lê Só assina aí Com o seu nome todo Ah, tá bom Tá bom É, garo cego Você estudou na escola Que não será mais novo Silva É É Se tem que estudar A gente estuda Eu estudei sim Já Já terminei todos os meus estudos E eu acho que Eu queria muito trabalhar Mas eu não consigo trabalhar Porque Se tem que trabalhar A gente pede lá pro cara E eles não aceitam Porque eu tô fedido E eles nunca vão aceitar Uma pessoa fedida Pra trabalhar Entendi Não pode se pensar Assim de mim Se cria um documento E tem que se procurar Trabalhar É, é verdade Então Você terminou de assinar aqui? Sim, sim Assinei Daniel Deixa eu dar uma olhada Beleza Mas por que que seria isso? Aí Fechou Então, garo cego Eu tenho uma super E de mega notícia Para falar pra você É Super E que que é isso? Como se diz Meu amigo JP Eu tenho uma ideia Supimpa aqui Ah, é Que ideia, senhor? Então Eu vou explicar pra você É, JP Tá gravando? É, sim Tá gravando É, senhor Rapidinho Responde Há quanto tempo Que você Faz tempo Que você não tem uma casa? Ah, faz tempo É, ué É Nossa Mas, ó Já que você assinou aqui E você não leu É Como eu posso dizer Essa nova casa Ela é sua Eu acho que ele vai desmaiar Ok Sim Essa casa é sua E aqui É Não, não desmaia não Senhor, senhor Agora 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 Mas aqui, ó Aqui está Sim, sim, sim Tô dando pra você E pra você ter certeza Que não é toragem Não tô fazendo nada de sacanagem Porque tem muita pessoa Que faz sacanagem hoje em dia Mas aqui, ó Esse é o contato da minha casa E você assinou com o seu nome Então a casa é sua E aqui está a chave da casa É sério isso? Sim, sim Muito obrigado, meu amigo Me dá um abraço Não, de nada Eu fico feliz em poder ajudar Um camarada que nem você Me dá um abraço a você também Eu quero um abraço a você Você é muito amigo, meu amigo Ai, olha Se tem que se fazer Tem que se fazer O próprio bem para ele Então Toma de volta Seus cinco reais É o dinheiro dele, né? Mas Sim, eu vou devolver Hoje a tripetão Muito obrigado Obrigado, meu amigo Que emoção Você está falando sério Que essa casa agora é minha Sim, é sua E como eu tenho certeza Que você é um camarada Super da hora E eu tenho certeza Que, tipo, você vai aproveitar Essa casa Vai ter muitas aventuras Da hora que você vai fazer, né? Eu vou cuidar dela muito bem Porque se tem que fazer Tem que fazer o bem Para todo mundo E eu vou fazer o bem Para essa casa Isso mesmo Mas, ó Foi um prazer conhecer você E se qualquer coisa Você precisar de alguma ajuda Eu vou te passar Meu contato aqui, tá bom? Ai, tá bom, tá bom Então tá Pega aí Aí Beleza Então a casa é sua Fica à vontade E é isso daí Fechou? Ai, muito obrigado Ai, eu tenho uma casa JP O que foi, Lobinho? Olha, é sério Lobinho, você está de parabéns Se todo mundo Fizesse Uma pequena atitude Como essa Não precisasse uma casa Mas ajudasse Ia ser muito bom, né? Senhor Lobinho Senhor Lobinho É, o que foi? Você Você Por acaso Está gravando? Sim, sim Estou gravando Por quê? Ah, eu queria mandar um salve Para algumas pessoas Amiga minha Da rua Ah, pode mandar sim Se por acaso Estiver assistindo Eu acho que deve estar sim Mas pode mandar Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Maiconando E também Para o Zumbi Zumbi Você é um cara Da hora Valeu, valeu, valeu Tá, tá bom É, de nada Ah, pera E também Meu amigão Oh, meu amigão Milton Milton, Milton Ai, meu amigão Milton É muito legal Ele é o melhor amigo do mundo Manda um salve para ele também Tá, vou mandar salve para todo mundo E, ô garcego Você pode chamar seus amigos Para vir visitar você Na sua nova casa Na sua nova mansão Sim, sim, sim Agora eles vão ter uma casa também Muito obrigado, meus amigos Eu amo muito vocês Olha, vida Para o resto das suas vidas Muito obrigado De nada Ai, tem uma campainha aqui Nossa JTP Eu tenho certeza absoluta, mano Que ele ficou muito, muito feliz mesmo E você? Nossa Eu tenho certeza que ele ficou feliz Deu para perceber Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Fica na casa aqui Ah, não Ela está igual Sempre foi, né Ele ainda não fez É Futuramente, quem sabe A gente pode estar visitando Esse nosso novo amigo aí, né Mas, mano É É o seguinte, bro Essa foi a nossa aventura de hoje Se por acaso vocês aí gostaram Deixa muito, muito like E eu quero avisar para vocês Que sim Eu vou estar mudando de casa Futuramente E vou chamar todos os meus amigos lá E, mano Essa aventura de hoje Foi um pouco até emocionante Porque, tipo É Para mostrar para vocês Um pouco do dia a dia Porque realmente Na vida real Tem muita pessoa Que está na rua Que não tem o que comer Mas a mensagem desse vídeo, mano Eu queria passar uma boa ação aí Para vocês Se por acaso acontecer isso Na vida real Uma situação assim E vocês puderem ajudar Ajuda, mano Porque a gente ajudando um ao outro A gente vai muito, muito longe Fechou? Mas, JP Dá um tchau aí para o povo, mano É isso aí, gente Foi muito legal Essa lição que o Lobinho deu E é isso Muito obrigado Por ter participado Me convidado Para participar Dessa aventura super da hora Tamo junto É nóis, mano Fica com Deus Um grande abraço Do Mano Lobinho Falou aí E fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti